Oi, tudo bem? Acabei de ler 1932 São Paulo em Chamas É sobre 9 de julho A Revolução Constitucionalista de 1932 O palo de fundo é São Paulo Mas essa história envolveu o Brasil e o mundo inteiro Uma grande parcela emprestou suas vidas por uma causa Heróis anônimos Muitos tornaram-se nomes de ruas, avenidas, praças, escolas Outros seguiram em frente Dorina Noel, professora Essa mesmo da Fundação Dorina Noel para Deficientes Visuais Paulo Machado de Carvalho, dono da Rádio Record Chefeu a delegação brasileira campeã das Copas de 1958 e 62 Chamado Marechal da Vitória O estádio do Pacaembu leva o seu nome Paulo Machado de Carvalho César Ladeira, locutor da Rádio Record de São Paulo Conhecido como a voz da revolução Depois foi diretor das rádios Mairink Veiga e Nacional no Rio de Janeiro Clubes como São Paulo, Corinthians, Palestra, Clube Atlético Ipiranga Clube Atlético Paulistano Arthur Friedenreich, a primeira grande estrela do futebol brasileiro Fez mais de 1.300 gols Jogou no São Paulo e depois no Flamengo O escultor Victor Brecheret Guilherme de Almeida Mário de Andrade Oswald de Andrade Alcântara Machado Monteiro Lobato Carlos Drummond de Andrade Getúlio Vargas Alberto Santos Dumont Conheça a verdadeira história e a participação desses ilustres personagens Na revolução constitucionalista de 1932 O autor é Luiz Otávio de Lima Quer que eu conte essa história para você? Acesse tocalivros.com Eu conto Existem muitos outros títulos e narrações interessantes Que também merecem ser ouvidas Toca Livros Trazendo vida a seus livros O autor é Luiz Otávio de Almeida